Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 48. Bons estudos! Oi, deixa eu mostrar uma coisa. Olha só, essa aqui é a placa antiga. Tem duas letras e quatro algarismos. Atualmente, os carros são emplacados com essa nova placa aqui. Olha só. Três letras e quatro algarismos. Sabe por quê? Porque com as placas antigas, a capacidade de arrumações já estava quase esgotada. Mas quantas arrumações será que dava para fazer com a antiga placa? E com a nova, quantos carros podem ter placas diferentes? Questões como esta a gente resolve em Matemática usando a análise combinatória e a probabilidade. Estes são os temas desta e das próximas teleaulas. Você vai aprender a reconhecer a multiplicação como solução de problemas de contagem. Ou seja, vai conhecer o que chamamos de princípio multiplicativo e como aplicá-lo. Pronto, Carolina. Suas três camisetas e suas duas saias. Que maravilha, Cidinha. Você realmente tem mãos de fada. Obrigada. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Quer apostar como ela vai me perguntar de quantas maneiras dá para usar essas peças? Acertou. Quantas combinações eu posso fazer com essas peças? Olha, Carolina, eu até pensei, sabe? Carolina. Olha aqui, olha aqui. Com essas três camisetas e essas duas saias, você tem seis possibilidades diferentes de se vestir. Que maravilha. Seis combinações diferentes. Mas como é que você chegou a essa conclusão? Você tem certeza? Claro que tenho. É uma questão matemática simples. Simples. Trata-se do princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo. Ah! Princípio multiplicativo. E veja como o seu enunciado é simples. Se uma decisão D1 pode ser tomada de N maneiras e após ser tomada outra decisão D2 puder ser tomada de M maneiras, então o número total de maneiras de tomarmos as decisões D1 e D2 será N vezes M. O que nós temos são três blusas e duas saias. E temos duas decisões a serem tomadas. A primeira decisão é escolher uma dentre as três blusas. E a segunda decisão, escolher uma dentre as duas saias. Como já foi dito no enunciado do princípio multiplicativo, o número total de maneiras de tomar as decisões D1 e D2 é igual ao número de maneiras possíveis de tomar a decisão D1 vezes o número de maneiras possíveis de tomar a decisão D2. Se temos três blusas e duas saias, então não tem erro. A Carolina dispõe de seis maneiras diferentes de tomar as decisões D1 e D2. Ou seja, ela tem seis possibilidades diferentes de se vestir com essas cinco peças. E aí, está dando para compreender o princípio multiplicativo? Lembra no começo da nossa teleaula? Nós mostramos as placas antigas com duas letras e quatro algarismos. E as placas novas com três letras e quatro algarismos. Agora eu te pergunto, quantas placas diferentes é possível formar com o modelo antigo de placas? Ou seja, com duas letras e quatro algarismos. Complicou? Então vamos raciocinar juntos. Se a placa usava duas letras e quatro algarismos, então veja quais serão as possibilidades. A gente sabe que são 23 as letras do alfabeto. E como as placas também usavam o K, o Y e o W, então salta para 26 a quantidade de letras. A gente sabe também que os algarismos vão de 0 a 9, totalizando 10 algarismos possíveis. E por fim, a gente também sabe que tanto as letras como os algarismos podem se repetir numa mesma placa. Depois dessa rápida explicação do nosso problema, eu volto a te perguntar, quantas placas diferentes é possível formar com essa arrumação antiga? Ou seja, com duas letras e quatro algarismos. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Então vamos pensar um pouco. Se eu tenho 26 opções de letras, aqui e aqui, pois elas podem se repetir, e 10 opções de números, aqui, aqui, aqui e aqui, que também podem se repetir, Então o número total de placas que é possível formar é igual a 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, que dá um total de 6.760.000 possibilidades de placas diferentes. Aí está, com este modelo antigo de placas, dá para formar 6.760.000 placas diferentes. Mas a gente já sabe que este modelo foi substituído por este outro aqui. Olha só, com três letras e quatro algarismos. Será que dá para calcular com esta nova formação quantas placas diferentes dá para formar? Claro que dá. O que muda na nova placa em relação à antiga é que aqui nós temos mais 26 opções de letras. Então fica assim. Só que parte desta conta a gente já fez, lembra? Essa aqui, ó. Que dá 6.760.000, que é o número de possibilidades das antigas placas. E agora eu multiplico por mais 26 opções de letras. E chega ao resultado de 175.760.000 placas diferentes. Viu só? Com esta nova formação de placas é possível formar 175.760.000 placas diferentes. Agora, com a formação antiga de placas, era possível formar apenas um pouco mais do que 6 milhões de placas diferentes. Viu só o que uma letra a mais é capaz de fazer? Ainda bem que a gente tem o princípio multiplicativo, né? Porque se não... Se não, ia ser muito complicado. A gente ia ter que escrever todas as possibilidades uma a uma, né? A gente ia ficar aqui até amanhã. Agora, vocês lembram quando eu enunciei o princípio multiplicativo lá atrás e vocês não entenderam direito? Então vamos voltar ao enunciado, porque agora com este último exemplo vai ficar muito mais claro. Tá. Se você tem várias decisões a tomar em sequência, como no nosso exemplo da placa, qual a primeira letra, qual a segunda, etc. Então, o número total de maneiras de tomar todas as decisões será o produto da quantidade de possibilidades de cada uma delas. Vamos com calma, que eu já explico. No exemplo das placas novas, por exemplo. A primeira decisão é escolher a primeira letra. Decisão é essa que conta com 26 opções. Já a segunda decisão é escolher a segunda letra, que também tem 26 opções. Assim como a terceira decisão, que se refere à terceira letra e também tem 26 opções. Já a quarta decisão se refere ao primeiro algarismo da placa. Pra isso, a gente tem 10 opções. A quinta decisão diz respeito ao segundo algarismo da placa, também com 10 opções. Assim como as decisões 6 e 7, também com 10 opções. Conforme anunciamos, a quantidade total de modos de tomar todas as decisões é o produto do número de opções para cada decisão, que aqui fica assim. Com certeza, você já tentou a sorte jogando na cena, não é mesmo? É exatamente isso que eu estou fazendo aqui, tentando tirar a sorte grande. Mas não foi por isso que nós viemos até aqui, pra falar de sorte. Nós viemos pra continuar a falar sobre o princípio multiplicativo. O que isso tem a ver com a cena? É o que eu vou te mostrar. Olha só. Oi, por favor. Oi. Você sabe de quantas maneiras diferentes dá pra preencher o cartão da cena? Não, eu não sei. Oi, por favor. E você sabe de quantas maneiras diferentes dá pra preencher o cartão da cena? Não, eu não sei, não. Não sei. Eu sei que existem várias maneiras de se preencher, mas todas realmente eu não sei. Obrigada. É, pelo jeito as pessoas não estão muito familiarizadas com o princípio multiplicativo. E você, sabe de quantas maneiras diferentes é possível preencher o cartão da cena? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Observe que para preencher um cartão da cena, eu preciso escolher seis números diferentes que vão de 1 a 50. Ou seja, eu tenho que tomar seis decisões. Quando eu escolho o primeiro número, eu tenho 50 opções. Porque, veja, são 50 os números que eu tenho. Já para escolher o segundo número, como um deles já foi escolhido, eu passo a ter agora 49 opções. Para a escolha do terceiro número, veja, dois dos 50 já foram escolhidos. Me restam, portanto, 48 opções. E por aí vai. Para a quarta decisão, me restam 47 opções. Para a quinta decisão, 46 opções. E para a sexta e última decisão, 45 opções. Aí fica fácil. É só multiplicar as opções que eu chego ao resultado, que é de 11 bilhões, 441 milhões e 304 mil. Mas não desanima não. Afinal de contas, são 11 bilhões, 441 milhões, 304 mil maneiras diferentes de se preencher o cartão da cena. Mas uma dessas maneiras é a grande sorteada. Não me pergunte qual, porque eu não tenho a mínima ideia. E o cartão da Loto? Você sabe quantos são os resultados possíveis de um sorteio? Não sei se você sabe, mas atualmente na Loto são sorteadas 5 dezenas num total de 80. Vamos ver o que acontece? Rememorando. Na Loto, a gente tem 80 dezenas, das quais apenas 5 serão sorteadas. No sorteio da primeira dezena, a gente tem 80 opções. No sorteio da segunda, 79. No sorteio da terceira dezena, são 78 as opções. Na quarta, 77 opções. E na quinta dezena sorteada, a gente tem 76 opções. Veja o resultado. É possível obter 2 bilhões, 884 milhões, 801 mil e 920 extrações diferentes da Loto. No final, são mais de 2 bilhões de resultados possíveis no sorteio da Loto. Precisa ter muita sorte para ganhar. Mas como a sorte pode sorrir para qualquer um, quem sabe hoje não é o meu dia, hein? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o princípio multiplicativo. Você aprendeu a reconhecer a multiplicação como solução de problemas de contágio. E viu também como reconhecer o princípio multiplicativo e saber como aplicá-lo. É, você viu também nesta teleaula que jogando na cena, é possível obter mais de 11 bilhões de resultados possíveis. E na Loto, mais de 2 bilhões de resultados. Em qual desses dois jogos você tem maior chance? Bom, este é um assunto para a próxima teleaula. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí